Boa noite, queridos espectadores! O sacanagem de hoje vai falar de uma puta de uma sacanagem que o Banco Itaú fez comigo. Na verdade, esse não é um sacanagem oficial, porque o diretor não está aqui. Eu não estou maquiada, nem penteada, nem com figurino apropriado para isso. Eu estou apenas gravando esse recado, porque o Banco Itaú foi bem FDP comigo, né? Enfim, é o seguinte, queridos amigos e amigas. No começo do ano, eu fiz uns empréstimos no Banco Itaú, parcelados, tá? Então, todo mês debitava da minha conta, eu já estava meio ficando meio noiada com isso. E aí, eu conversando com a minha mãe, minha mãe falou assim, filha, eu pago o seu empréstimo, vou te dar esse presente, vou pagar o que você deve. Veja quanto é que você deve, que eu vou te dar um cheque e você paga. Muito bem, munida dessa informação, me dirige à minha agência do Banco Itaú. Cheguei lá, falei, oi, eu quero falar com a gerente. Aí a menina que me atendeu, ah, sobre o que que é? Eu expliquei pra ela, não, pode ser comigo mesmo. Daniela, super simpática. Beijo, Daniela, obrigada por tudo, tá? Enfim, a Daniela me atendeu e aí ela entrou no computador, entrou na minha conta, viu lá e falou, olha, Cecília, você tem isso aqui pra pagar. Falei, muito bem, eu vou ligar pra minha mãe, avisar, ela vai fazer o cheque. Então, eu volto amanhã pra te falar a data do boleto. Cheguei em casa, não lembrava o valor, né? Eu liguei lá no Banco Fone e aí a menina do Banco Fone que me atendeu falou assim, olha, Cecília, aqui só consta um outro valor bem menor, tipo um décimo do valor que a menina do banco tinha me passado. Aí eu falei, meu, pensei, né? Falei, meu, será que esse valor que a menina do Banco Fone me passa não tá lá no sistema dela? Eu voltei no banco e falei, olha, Daniela, aconteceu isso, isso e isso, dá uma olhadinha aí. Aí a menina ficou lá revirando o sistema, meu, mó cota, abriu um monte de pasta, eu lá olhando pra cara dela sentada, meu, sério, tipo duas horas depois, eu lá ainda sentada. E aí, enfim, ela, não, Cecília, realmente é isso mesmo que você tem que pagar. Fui lá, paguei, o boleto bonitona, né? Minha mãe me deu dinheiro, paguei, falei, eita, beleza, tô livre da dívida. Mas não, não tava livre de porcaria nenhuma. Dois dias depois caiu uma parcela de um contrato que não estava incluído no boleto e um outro contrato que era uma parcela única caiu também, debitou. Dois dias depois que eu paguei o boleto isso, viu, gente? Eu paguei dia 19 de dezembro, esse débito foi no dia 21 de dezembro. Aí eu liguei, comecei, fui na agência, aí a Daniela falou, meu, não sei o que, por quê tá acontecendo isso, eu vou abrir um protocolo de reclamação e abri um protocolo de reclamação interno. E eu cheguei pra casa, liguei no saque, abri um protocolo também, falei, olha, eu devo isso ou não devo? Nenhum momento eu falei que eu não ia pagar o que eu devia. Nenhum momento eu falei isso. Mas eu quero pagar e eu já queria ter pago, eu quero pagar com juros do vencimento no dia 19 de dezembro, que foi o dia que eu paguei, enfim. E eu não tô obtendo resposta, assim. A resposta que eles me deram foi, ah, essa parcela não entrou no contrato porque tava muito próxima do vencimento. Eu até concordaria com isso se fosse só a dívida da parcela única e uma parcela, mas ainda tem duas parcelas de uma dívida que vão debitar dia 20 de janeiro e dia 20 de fevereiro. Eu não quero pagar os juros de janeiro e os juros de fevereiro, porque é injusto, sendo que eu tô querendo quitar isso desde dezembro. Algumas pessoas que me atenderam foram extremamente grossas e mal educadas comigo. Inclusive a gerente do meu banco vai se fuder, Mariana. Ela olhou na minha cara e falou, ah, mas você tá devendo, você vai ter que pagar. Sendo que em nenhum momento eu falei, eu não vou pagar. Sim, é ridículo esse tipo de comportamento, na minha opinião, né? Mas enfim. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero fazer circular essa história, porque eu tô desde o dia 21 de dezembro ligando na ouvidoria, no SAC, eu tenho mais de 10 protocolos abertos, eu não obtenho nenhuma resposta. A única resposta que a ouvidoria me deu foi que a parcela não entrou no boleto porque tava próximo do vencimento. Então até fazendo uma pesquisa rápida entre os internautas, eu quero saber se vocês acham que 30 dias é próximo do vencimento. Deixem nos comentários, postem abaixo. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem me ouvido. E em breve o Sacanagem estará de volta com um cenário novo, com uma atriz repaginada, uma maquiagem mais bonita, umas roupas mais bonitinhas. E eu queria falar pra vocês, queridos, que o Sacanagem deu um tempo porque eu tive um pneu motórax e quase morri, mas que eu já estou recuperada e que em breve nós voltaremos. Um feliz 2013 pra todos vocês. Um beijo, galera! Divulguem! E não abram conta no Itaú, Itaú é uma porcaria de um banco.